Muito bem, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que se liga com a gente meio dia em ponto. Uma boa tarde para a Tefé, Parintins e Coari que nos acompanham respectivamente pelo canal 28, 22 e 25. Você que está na região metropolitana de Manaus, alô Iranduba, Careiro da Várzea, Manacaburu, Manakiri. Vocês que estão ligadinhos em todas as comunidades rurais, é sempre um prazer ter a sua audiência diária em um programa que tem na cara da sua comunidade. Mara, a gente vai trazer notícias de polícia para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Um feto foi encontrado no Campos Elíseos hoje cedo. E quem vai trazer as informações para a gente na tela é o repórter Diego Cativo. Coloca o Diego na tela para mim. É isso mesmo, um feto foi encontrado aqui na esquina da Rua Bom com a Rua Praga no Campos Elíseos. Os moradores encontraram o feto dentro de uma caixa após um deles ter jogado o lixo aqui na esquina. Em seguida, eles acionaram a polícia. A criança já estava toda formadinha, já com cabelinho, bem peludinha assim mesmo, a gente dava para ver. E tinha muito sangue dentro da caixa. O bichinho estava todo enrolado em dois sacos de supermercado. O feto foi levado para o ML e o caso deve ser investigado pelo 10º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você aí no estúdio. Sabe o que me deixa chateada, Mara? Eu não sei que condições que essa mulher acabou tendo esse aborto, se foi natural, se foi induzido, se não foi. Mas ela estava escondendo de alguém, porque senão ela teria procurado uma das nossas maternidades para buscar ajuda. Mas o que me deixa chateada é que as nossas unidades básicas de saúde, que são unidades da Prefeitura, Elas disponibilizam todos os métodos contraceptivos que a mulher precisar. Tem método contraceptivo feminino, tem camisinha para os homens, tem uma série de recursos para evitar, para fazer, engravidar sem desejar. Controle de natalidade está aí para isso. E você fica fazendo as coisas lá, sem consciência, sem pensar no amanhã para acontecer uma coisa como dessa. Pegar um inocente, jogar dentro de um saco plástico e transformar um inocente em lixo. Lixo é quem fez. Amaral. Muito bem, vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade, trazer destaque de polícia direto da DHS. O repórter Fred Rocha traz para a gente informações sobre a prisão de um suspeito de homicídio. Na tela do Agora, Fred Rocha e os detalhes. Olá para você que acompanha o programa Agora. A polícia apresentou aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, agora pela manhã, Franklin de Souza Neres, de 24 anos, conhecido como Sonic. Segundo a polícia, ele é acusado de assassinar Fabiano Barbosa, que encorre de 26 anos, no dia 26 de outubro de 2012, no Alvorada 3. Segundo informações dos autos, duas pessoas teriam matado a vítima, o Fabiano, uma pessoa pilotando uma moto, e o Sonic, que é o Franklin, teria descido da moto e dado dois disparos. Então, nessa situação, esse suposto piloto da moto não foi encontrado, entendeu? E pelo que ele responde ao processo criminal sozinho. Vai ficar à disposição da justiça e vai dar essa defesa dele durante o curso do processo penal. Com ele, a polícia apreendeu um quilo de entorpecente entre cocaína, oxi e maconha. Ele vai responder por homicídio qualificado e tráfico de drogas. Daqui a pouco, o Franklin será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações direto da Zona Neste, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, realizando esse trabalho que eu acredito ser fundamental, porque traz para a sociedade respostas. Respostas, ainda que sejam tardias a crimes que aconteceram há dois, três anos atrás, mas que são necessárias para dizer que crimes de homicídio não podem... Aliás, crime de nenhum tipo, mas principalmente os crimes contra a vida não podem sair impune. O resultado é que o Sony, agora o Sony que vai sair... Aliás, ele vai cumprir alguns dias pensando bem na vida dele, nas atitudes. Lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Marcelo Asmar, é inacreditável, né? A cara de pau de quem chega assim diante da câmera e como se nada tivesse acontecido. É como se dissesse assim, matei mesmo, estou nem aí para ver. É, não esboça um arrependimento, não esboça nada. São pessoas que vivem de crime, vivem para o crime. Como, por exemplo, Amaral, a gente vai trazer aqui agora mais dois casos. O Aldamir Canavarro Pinto, de 33 anos, e o Wilson Alves de Souza, que foram júnior, que foram presos nessa quarta-feira em um supermercado na Ponta Negra. A gente trouxe o Sony que cometia crime de homicídio, mas esses dois aqui também cometiam crime. Só que é crime de roubo. E os policiais acabaram abordando a dupla e encontrados com ele aí, foram encontrados com ele um revólver calibre .32 da marca Taurus, duas munições intactas, com enumeração raspada e ainda objetos que foram aí furtados de pessoas que estavam em shoppings da cidade. 10 celulares, 27 relógios de pulso, Amaral. Exatamente. Marcelas, mas isso é um alerta que a gente vai fazer para você, enquanto mostro essas imagens aqui, olha. É um alerta seríssimo, de quadrilhas que estão usando tecnologia de bloqueio de sinal de rádio. Aí você diz, tecnologia de bloqueio de sinal de rádio, Amaral, é isso mesmo? É, exatamente isso. Vou explicar para você o que é a tecnologia de bloqueio de sinal de rádio. É o que eles utilizam por meio desse controlezinho aqui, para inibir o sinal do seu controle de alarme do seu carro e literalmente, quando você acha que travou o seu veículo, você não travou coisa nenhuma. Porque eles já assumiram o comando do sinal de rádio do seu veículo, emitindo o desbloqueio, entrando no seu veículo e levando tudo aquilo que tem dentro. É assim que eles agem por meio da tecnologia e desses dispositivos, que estavam já se preparando para fazer o mesmo em um mercadinho ali na zona oeste da capital. Estavam no estacionamento do mercadinho, só esperando a Marcelas Mar chegar, estacionar o poçante dela, acionar ali o alarme, pipip. Aí ele já está acionando ali o contraponto e com o momento que ela vai fazer as compras, eles entram no carro, levam tudo que tem dentro, quando ela chegar, se ia surpreender, a polícia viu, chegou antes e que bom que tirou de circulação esse tipo de bandido. Marcelas Mar, isso serve de alerta. Principalmente, eu tenho mania de perseguição nesses caras. Como é que a gente faz, Amaral, para evitar isso? Olha, primeiro aspecto, primeiro aspecto, chega no estacionamento de um shopping center, tem um carro parado com ar-condicionado ligado ali. E já começa a desconfiar. Já começa a desconfiar. Porque se a pessoa está dentro do carro, no estacionamento de um shopping, quente pra caramba, gastando combustível, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, meu amigo. Então, a primeira providência já é a seguinte, é você mobilizar a segurança do shopping. Fulano de tal, vem cá. Eu vi que tem ali um carro parado no estacionamento do shopping, eu acho que isso não é normal, mas deve estar esperando alguém. Você pode ir lá verificar se realmente está esperando alguém, está precisando de ajuda. Nunca se sabe, vai ver que é alguém que está precisando de ajuda. Não custa nada. Faça a sua parte. Eu faço assim, Marcelas Mar, que vai que é outra coisa. Vai que é outro aspecto, como foi nesse caso aqui. Como foi nesse caso. Aí, as pessoas escorrem. E Amaral, sabe o que foi encontrado com eles ainda? A gente vai pensando ali, o Amaral fala, a Marcia chega lá e tal, vai lá. Lá dentro só tem o meu óculos de grau. Até óculos de grau eles roubavam. Eles roubavam óculos de grau, mochila, joias, então nem se fala. E com eles também foi encontrada uma placa de carro, além de um par de algemas. Olha só, um par de algemas e uma carteira falsa de investigador da Polícia Civil. Olha só a bandidade como estava ali já preparadíssima, viu Amaral? Mas não teve conversa para eles não. Os dois foram presos ali em flagrante, foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde vão responder ali por crimes, vários crimes, inclusive porte ilegal de arma, roubo de veículos, falsificação de documento, porque foi encontrado ali a carteira. Então, aí eu pergunto do Amaral. Amaral, como é que a gente faz nessa situação? Olha só, olhe, desconfie, preste atenção em tudo, porque seguro morreu... Como é que é o ditado, Amaral? De velho. E de esperto continua vivo, é isso? Meu pai que diz assim, estava, Pito, depois manda mensagem para o meu WhatsApp para me dizer direitinho. Seguro morreu de velho e de esperto continua vivo. É uma coisa assim. Então, vamos abrir os olhos aí e ficar ligado ali no estacionamento onde você parar. E principalmente, chama o vigilante, chama a gente ali de dentro dos shoppings ou de dentro do supermercado para manter a segurança do carro e da sua própria segurança. Amaral, contigo. Exatamente. Imagina, Marcelo, mas mantém as imagens aqui, diretor. 12 horas e 9 minutos. Esse tema é de extrema relevância e importância para a população de Manaus, porque com certeza não tem só essa dupla especializada em cometer esse tipo de crime, não. Imagina você, está saindo do veículo, aciona o alarme. Pip, pip, foi embora, né? Achou que está tudo travado. Quando você chega, o seu carro está revirado e levaram tudo. E o pior de tudo isso é que você olha e não vê sinal de arrombamento, porque realmente não tem sinal de arrombamento. É terrível, né? É terrível você se ver em uma situação como essa e dezenas de pessoas estão passando por esse problema. Isso, inclusive, é um recado para a indústria de alarmes, que precisa se reciclar e desenvolver dispositivos que possam ser resistentes a esse tipo de chupa-cabra, de sinal de rádio que aciona alarme de veículo automotor. Tem que fazer e tem que fazer isso rapidamente. São atualizações necessárias. Porque, Márcia, eles estão fazendo isso na capital e por todo o país e dando tontos enormes. A polícia precisa agir e agir rapidamente para tirar de circulação. Já, já depois do intervalo, agora vai trazer, além de destaque de polícia, a denúncia da comunidade. São 12 horas e 10 minutos e vamos mostrar problemas de infraestrutura. A denúncia da comunidade na tela do programa. Agora, mais uma vez, nós voltamos ao Riacho Doce, infelizmente, para mostrar ruas como essa aqui, completamente destruídas e que ainda não receberam reparos. A gente volta em instantes com essas imagens 12 horas e 11 minutos. Uma boa tarde para você.